A Linguagem dos Olhos A Linguagem dos Olhos E faz o coração falar Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue verme, de onde vem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo me deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarga, a mente voa, sonho, meu loucura, as batissatas fazer E quando você me vê, o povo não me avanza, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar 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 Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue verme, de onde vem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo me deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarga, a mente voa, sonho, meu loucura, as batissatas fazer E quando você me vê, o povo não me avanza, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar A Linguagem dos Olhos Quem faz o coração falar A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar Lá no chão, lá no chão, lá no chão Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra É telepatia, é paixão desenfreada Vem, vem, vem A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar A Linguagem dos Olhos Quem faz o coração falar A Linguagem dos Olhos O povo sabe decifrar A Linguagem dos Olhos Quem faz o coração falar Vem que a festa é nossa Vem salvar com a gente Vem! A Linguagem dos Olhos A Linguagem dos Olhos